Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Larissa, da disciplina de Ciências. Essa aula é voltada para as turmas de primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Estamos juntos para mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Hoje vamos aprender sobre os perigos e benefícios da eletricidade. Mas antes quero saber de vocês, o surgimento da eletricidade trouxe benefícios para os humanos? Será que ela pode trazer perigos? Vamos descobrir durante a nossa aula de hoje? Estudante, que tal deixar a sua presença registrada em nossa aula? É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Venha comigo! Antes de começar a aula, algumas informações importantes para quem estiver nos acompanhando. Esta aula é destinada aos estudantes de primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental e trabalha a seguinte habilidade da BNCC. Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos, objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos, entre outros. Os objetivos da nossa aula são compreender os benefícios da energia elétrica e dos perigos causados pela eletricidade. Estudante, vamos começar a nossa aula pensando. O que acontecerá se você chegar em casa à noite e for fazer uma atividade da escola e a luz queimar? Você vai conseguir fazer? Acredito que não. Só se você usasse uma vela, né? Mas ainda assim ficaria um pouco escuro e não seria o ideal, não é mesmo? Nesse caso, seria necessário trocar a lâmpada da sua casa e essa lâmpada precisa estar ligada a uma rede elétrica para poder funcionar. Vamos continuar pensando? Quando estamos na escola em dia quente, geralmente ligamos o ventilador. O que será que faz esse ventilador girar? Será que o movimento do ventilador e a luz emitida pela lâmpada tem relação? Vou te dar um tempo para pensar. Pensou? Tudo isso que falamos está relacionado com a eletricidade. Não só isso, temos também outros objetos como o ferro de passar, a geladeira, o chuveiro elétrico, entre outros. Todos esses aparelhos utilizam a eletricidade. Portanto, a eletricidade está presente em nosso dia a dia. Há muito tempo atrás não existia eletricidade e as cidades eram iluminadas por lamparinas como essa aqui. Não só as cidades, mas as casas também. Diferente do que observamos atualmente, onde os fios elétricos conduzem a energia para as cidades. Porém, ainda existem lugares onde não há energia elétrica. São poucos, mas ainda existem. Esses lugares utilizam velas para a iluminação das casas, baterias para a geração de energia e até mesmo sal para a conservação de alguns alimentos, já que não há geladeira por falta de energia elétrica. Isso ocorre em regiões do Brasil, assim como do mundo também. Podemos dizer com isso que a eletricidade trouxe muitos benefícios para a nossa vida. Ela modernizou as cidades, permitiu uma melhor conservação dos alimentos, com a utilização da geladeira, permitiu a existência da TV, celulares, entre outros. Já pensou como seria sua vida sem eletricidade? Para imaginar isso, pense no dia que falta luz. É bom? Acredito que não. Com isso, percebemos a dependência que temos da energia elétrica. Mas, será que a energia elétrica pode trazer perigos e prejuízos? O que você acha? Vou te dar um tempo para pensar. Sim, a eletricidade traz muitos benefícios. Porém, ela pode trazer prejuízos. Temos que ter muita atenção, principalmente dentro de nossas casas. Vamos conhecer um pouco desses perigos? Quem aí já tomou um choque elétrico ou conhece alguém que já tenha tomado? Pode parecer algo simples, mas não é. O choque elétrico se comporta de forma diferente, com gravidade, intensidade e características diferentes para cada pessoa. Em crianças, pode ser bem grave. Por isso, precisamos ter cuidado e ter muita atenção. Uma forma de evitar esses acidentes é evitar ter contatos com fios desencapados, não colocar os dedos na tomada. O chuveiro elétrico também pode causar o famoso choque elétrico. Isso ocorre quando mudamos a temperatura do chuveiro com ele ligado. Por esse motivo, é recomendado desligar o chuveiro, para depois alterar a temperatura. Uma medida legal também é utilizar o chinelo. O chinelo funciona como se fosse uma proteção, pois ele pode proteger contra os choques elétricos. Essa proteção ocorre porque o material do chinelo é a borracha. Um outro perigo é quando o celular está carregando. Muita gente dorme com o celular embaixo do travesseiro, ou bem próximo. E às vezes, esse aparelho está ligado com seu cabo na tomada, que fornece energia para o carregamento do celular. O problema disso é a bateria que pode superaquecer e o celular explodir, podendo levar a pessoa à morte. Isso pode acontecer também quando usamos ele conectado à energia. Observe essa reportagem, que trata desse assunto. Viu como é muito mais comum do que pensamos? Por isso, o certo é deixar ele carregando para depois usá-lo. Já teve um dia aí na sua casa, que começou a chover forte, e essa chuva estava acompanhada de raios e trovões? O que o seu responsável pede para você fazer quando isso acontece? Quando isso ocorre, o correto é desligar os aparelhos elétricos da tomada. Geralmente, esses aparelhos são televisão, geladeira e ventilador. Ao retirar esses aparelhos da tomada, diminuímos o risco de curto, ou seja, que ele pegue fogo. Ou, nos casos mais comuns, o risco de queimar esses aparelhos, o que não é legal, né? Visto que são aparelhos de alto custo. Um outro risco muito comum é a sobrecarga das tomadas elétricas, conforme podemos observar aqui. Esse excesso de aparelhos ligado pode causar um curto, ou seja, pegar fogo. Então, por favor, estudante, tome cuidado e oriente os seus responsáveis quanto a esses perigos. Podem ser simples, mas também pode se transformar em grandes problemas. Quero chamar a atenção de vocês para mais um perigo. Só que esse não está dentro das nossas casas, mas sim fora. Está ao soltar pipa. Ao soltar pipa, a pipa pode ficar presa na fiação elétrica. E você, ao puxar, pode sofrer um choque elétrico ou até mesmo uma descarga elétrica, podendo te levar à morte. Então, ao soltar pipa, tenha atenção. Não solte próximo à fiação elétrica. Tenha cuidado. Estudante, onde será que é produzida a energia que chega em nossas casas? Vamos pensar nisso? Vou te dar um tempo para pensar. Essa energia, em grande parte, é produzida pelas hidrelétricas, que são grandes usinas, onde a energia é produzida pela força da água, que passam por ela. Essas usinas enviam energia por fios para as empresas realizarem a distribuição de energia e assim chegar em nossas casas. Por isso, quem é, porque que não chove muito, o custo com a energia tende a ser mais cara. Enquanto que em períodos de muita chuva, o custo de energia tende a ser mais barato. Pois, as águas da chuva enchem os rios, o que facilita a produção de energia. Muito legal, não é mesmo? Vamos para a nossa atividade de hoje? Vamos começar com o caça-palavras. Você terá um tempo para procurar essas palavras. Vamos lá? Esse é o nosso caça-palavras. Você vai precisar encontrar as palavras luz, energia e choque. Vou te dar um tempo. Encontraram? Aqui estão as palavras. Espera aí que eu vou pegar minha caneta e vou mostrar para vocês. Vamos lá. Primeiro, a gente vai encontrar a palavra luz. A palavra luz está bem aqui, olha. Conseguiram achar? Aqui é a palavra luz. Depois, a gente vai encontrar a palavra choque. Vamos procurar. A palavra choque, gente, está aqui embaixo, olha. Choque. E, por fim, temos a palavra energia. A palavra energia está aqui, olha. E aí? Encontraram? Essas são as palavras luz, choque e energia. Vamos para a nossa próxima atividade? Agora, você terá que dizer se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Vamos lá? A energia elétrica não traz perigo. Verdadeiro ou falso? Tempo. A afirmativa é falsa, pois a energia elétrica pode trazer perigos, como o choque elétrico. Vamos para a próxima? É graças à eletricidade que conseguimos assistir à televisão. Verdadeiro ou falso? Se dar um tempo. A afirmativa é verdadeira, pois é graças à eletricidade que temos aparelhos, como a televisão, a geladeira, ventilador, entre outros. Vamos para o nosso momento de leitura de hoje? O nosso momento de leitura de hoje, vamos trabalhar a palavra lâmpada. Vamos começar separando as sílabas dessa palavra. A sílaba, só para lembrar vocês, é a união entre uma consoante e uma vogal. E a junção dessas sílabas forma as palavras. Vamos separar a palavra lâmpada. Lã-pa-da. Mas antes eu quero dar uma dica para vocês. Às vezes, bate uma dúvida de quantas sílabas tem uma palavra. Para isso, a gente pode bater palma. Isso nos auxilia. Assim, ó. Lã-pa-da. Tem quantas sílabas? A gente consegue perceber que batemos palmas três vezes. Com isso, dizemos que a palavra tem três sílabas. E a classificação para três sílabas é trisílaba. Ou seja, a palavra lâmpada é uma palavra trisílaba. Muito legal, não é mesmo? As sílabas são importantes para a formação das palavras. Com elas, conseguimos formar inúmeras palavras. Estudante, que tal gravar um vídeo curto falando dos cuidados que temos que ter com eletricidade em nossas casas? Você pode fazer um desenho também, demonstrando isso para a gente. Para compartilhar seu vídeo ou desenho, basta enviá-lo pelo WhatsApp para um número de celular que aparece aí na sua tela. O número é 996610143. Anota aí, hein? Vou amar receber seu vídeo, foto ou até mesmo desenho. Estudante, já registrou sua presença em nossa aula? Se ainda não, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Peça ajuda ao seu responsável e não deixe de registrar sua presença. Chegou a hora da gente relembrar o que estudamos hoje. Vimos que a eletricidade trouxe inúmeros benefícios para as nossas vidas. Entre eles, podemos citar a geladeira, a televisão, o chuveiro elétrico, o ferro de passar, entre outros. Porém, também pode trazer perigos. E esses perigos podem estar dentro de nossos casas. Por isso, precisamos ter muito cuidado e nunca colocar o dedo nas tomadas, pois podemos levar um choque elétrico, hein? Que tal a gente responder a pergunta que fiz para vocês lá no início da aula? A pergunta foi a seguinte. Será que o surgimento da eletricidade trouxe benefícios para os humanos? Sim! A eletricidade trouxe benefícios para nós, pois graças a ela que conseguimos ter os aparelhos elétricos que temos em casa. A segunda pergunta foi. Será que ela pode trazer perigos? Sim, a energia elétrica pode trazer perigos, principalmente dentro das nossas casas. Estudante, que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Siga o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o nosso WhatsApp. Acompanhe o nosso Facebook e visite o nosso site. No site, você consegue assistir as nossas aulas também. Bom, estudante, essa foi a nossa aula sobre os perigos e benefícios da eletricidade. Espero que tenham gostado e aprendido muito. Te espero na próxima aula, aqui no Dever em Casa na TV. Um forte abraço e lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti